Tem um tipo de vídeo que eu sempre quis trazer aqui nesse canal, e esse tipo de vídeo é react, né? Alguns vídeos que vocês me mandam, principalmente no Instagram, que vocês me mandam muito vídeo no Instagram, e a propósito, se você não me segue no Instagram, segue lá, arroba Silveira e Paula, ou então arroba dia-a-dia-vete, onde eu publico muito a respeito do meu dia-a-dia, mas eu tô sempre mais presente no meu pessoal mesmo, que é o Silveira e Paula. Enfim, gente, voltando aqui no tema do vídeo, eu sempre quis trazer esse tipo de vídeo pra cá, porque vocês me mandam muita coisa, perguntam, ah, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Nossa, Paula, você viu isso? Você viu aquilo? E esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês, é um vídeo que eu ainda não assisti, mas que eu recebi, acho que uns 5 ou 6 usuários me mandaram, né, esse vídeo pra eu assistir nos últimos 15 dias, assim. Eu achei muito até, porque normalmente, num curto período de tempo, assim, nunca vem o mesmo vídeo. Pode vir o mesmo vídeo repetido, mas num longo período de tempo, e dessa vez vocês me mandaram num período mais curtinho, então é por esse vídeo que a gente vai começar esse estilo de vídeo aqui nesse canal, tá? Eu vou fazer hoje o react do vídeo, como tirar água de filhote com barriga d'água. Esse vídeo, gente, tem 300... não, 300, isso aqui é isso, Paula? Esse vídeo tem 3.784.600.000 visualizações, 602 agora que eu tô assistindo. Eu já dei pausa aqui, tô com outro telefone aqui, acabei de dar pausa aqui, e assim, já quero comentar algumas coisas. Primeira coisa, o cachorrinho tá em cima de uma cadeira que tá, tipo, suja, num ambiente sujo. A mão do rapaz que tá fazendo isso tá sem luva e com a unha suja, ou seja, a possibilidade de ele ter lavado e higienizado a mão antes de fazer isso é, tipo, mínima. Vamos ver o que que acontece aqui nesse vídeo. Primeira coisa, gente, é... ele tá fazendo com uma agulha, né? Aparentemente eu não consigo enxergar direito, eu não sei se é porque eu tô sem óculos e eu tô vendo pelo celular, mas ele parece que fez com uma agulha mesmo. E não se faz com uma agulha. A gente normalmente usa o catéter, a agulhinha que a gente usa, ela é só pra... Ela é só pra direcionar, né, e pra poder fazer a perfuração. Depois que faz a perfuração, a gente tira a agulha e deixa só o catéter que não perfura. Começou errado por aí, né? Vamos ver. Coitada desse filhado, gente. Vai fazer de novo? O que é isso, gente? Ele furou outro. Meu Deus. Tá segurando o cachorro daí. Cachorro pra não... Não sair, o cachorrinho tá ali... Cara... Esse tipo de vídeo tinha que ser banido da internet, sério. Ensinando as pessoas a fazer coisa errada. Tá, eu vou pular um pouquinho pra frente porque tá na mesma posição tem um tempão, tá? O outro cachorro ali cheirando e lambendo, parece o que tá caindo no chão. Ah, não. Pelo amor de Deus, acabou o vídeo. Nem precisei passar pra frente. Eu falei que eu ia passar pra frente, mas já tava acabando. Gente, surreal. Surreal. Sujeira. Não, não falo nada disso. Gente, sujeira. A sujeira que tá aqui. A forma com que esse cara fez isso. Você tá errado. Vamos ver os comentários? Vamos ver os comentários desse vídeo? Vamos ver os comentários. Tá até difícil falar português aqui. Eu pensei que ela ia furar. Ele ia sair água da barriga dele igual a bexiga. Ok. Nu. Que barrigão. Tomara que ele esteja melhor, o cachorrinho. Galera, não faça isso em casa. Seu cachorrinho, por favor, leva ele no especialista. Graças a Deus, uma pessoa sensata. Tem um monte de respostas. Aposto que tem gente xingando esse cara. Quer ver? Ah, não. Tem um outro aqui. Eu ia dizer a mesma coisa. Cachorro não é só da água, é ração. Precisa cuidar e levar no veterinário. Parabéns. O outro falou... É só trabalhar... Outra pessoa... Alguém xingou ele aqui. Aí vem um cara e fala assim. Se não tem dinheiro pra dar o tratamento necessário, então não adote o animal. Certíssimo. Uma pessoa desesperada tentando fazer isso pode furar um órgão do animal, com certeza, e causar problemas, ou até mesmo a morte do animal. Outra pessoa respondeu. Eu entendo e concordo, mas se o bichinho tá sofrendo de alguma coisa, alguma coisa tem que ser feita. Então, mas leva num veterinário ou numa pessoa capacitada pra fazer isso, por favor. Aí outro... Respondeu o seguinte. É só trabalhar. Não tenha filhote se for viver na miséria. Prefiro trabalhar. Aí outro vem e me responde. O cara do vídeo sabe o que tá fazendo. Percebi. Aí o outro. Dá dinheiro que nós leva no veterinário. Ok. Cara, tem muita gente aqui elogiando o cara. Falando, ai, o cachorrinho fica quieto, que gracinha. Outro zoando, falando que podia fazer isso com barriga de cerveja. E... Enfim. A questão, gente, toda desse vídeo aqui, é que esse vídeo, ele tem mais de 3 milhões, como eu falei com vocês, né, de visualizações. Ele tem 18 mil curtidas e 5,2 mil dislikes. O que é que acontece? Esse vídeo não podia chegar aos olhos de mais de 3 milhões, quase 4 milhões de pessoas. Nunca. Porque isso tá muito errado. Isso tá muito errado. Gente, então é isso. Esse foi o nosso primeiro react aqui do canal. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa o like aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada do que eu faço por aqui. Vou tentar trazer mais vídeos. Se vocês gostarem, e se vocês gostarem, continua mandando vídeo pra mim lá no Instagram. Links aqui do YouTube mesmo. Ou então pode mandar aqui no YouTube. O problema do YouTube é que se você manda nos comentários, o YouTube veda. E eu quase nunca vejo. Então manda lá no Instagram mesmo, é melhor. Que aí eu vou assistir e quem sabe eu não faça um react desse vídeo também. Não é mesmo? Então é isso. Muito obrigada por assistir. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.